Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, igreja, eu quero desejar para vocês um ótimo dia na presença de Deus, hoje é um dia lindo, é uma sexta-feira, enfim, chegou sexta-feira, para a glória de Deus, amém querido? Que você possa ter uma linda sexta-feira em nome de Jesus Cristo e um ótimo final de semana, é claro que já está vindo aí para a glória de Deus, amém querido? Deus nos entregou aqui uma grande palavra de Deus que eu quero trazer para vocês aqui hoje, mas antes querido, se você não é inscrito aqui no nosso canal ainda, já vou pedir a gentileza de você se inscrever aqui, amém querido? Nós temos vídeos aqui, oração e palavra de Deus todos os dias aqui às seis horas da manhã, na oração da manhã e também às dezoito horas na oração da noite, eu te aguardo aqui em nome de Jesus Cristo, para que você possa ouvir a oração, ser abençoado em nome de Jesus Cristo, amém queridos? Louvado seja o nome do Senhor e eu quero dizer para você também colocar o seu nome aqui embaixo nos comentários, coloque aqui em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus Cristo, para abençoar a vida dos nossos inscritos aqui no nosso canal, eu quero orar sempre por vocês, quero que vocês recebam bênçãos que venham do céu, em nome de Jesus Cristo, amém querido? Vamos estar sempre orando pelas suas vidas em nome de Jesus Cristo, e se você ainda não evangelizou o dia de hoje, quer evangelizar? Pois é querido, pega o link dessa mensagem, aqui embaixo tem um lugar chamado compartilhar, você vai clicar lá no compartilhar, e depois vai aparecer uma janela escrito link, copiar link, você vai clicar no link também, e é simples, você vai lá nos grupos de WhatsApp, ou nos grupos de Facebook, e vai anunciar lá os nossos links em nome de Jesus, tenho certeza que alguém vai ouvir a mensagem, e vai ser abençoado em nome de Jesus Cristo, amém querido? Como eu costumo dizer, a internet é uma ótima ferramenta para que nós possamos evangelizar e ganhar almas em nome de Jesus Cristo, amém? Então, evangeliza em nome de Jesus, seja a boca de Deus na vida de alguma pessoa em nome de Jesus, amém? Amados, sem perca de tempo, eu quero ler aqui querido, no livro de Mateus, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 29, Mateus 20, 29, olha o que diz aqui a palavra de Deus, E saindo eles de Jericó, seguiu o grande multidão, e eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo o que Jesus passava, clamaram, dizendo, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de nós, e Jesus parando, chamou-os e disse, que queres que vos faça? Disseram-lhe, disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram, louvado seja Deus. Queridos, olha que palavra maravilhosa, que palavra forte que nós temos aqui, querido. Nós vemos aqui, amados, dois mendigos, à beira do caminho, eu fico imaginando eles sentados na calçada, esperando Jesus passar, esperando Jesus passar, e quando Jesus passa, logo eles o adoram. Isso aqui, irmãos, reconhecer que Jesus é Deus, reconhecer que Jesus é o filho de Davi, isso aqui é uma adoração. Eles começaram a adorar, começaram a adorar Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E eles começaram, querido, a aclamar, e aclamar alto, a gritar, de maneira, querido, que o grito deles incomodaram os discípulos, os discípulos mandaram eles se calar, e eles gritavam cada dia, cada hora, mais e mais e mais alto. Eu já tenho uma palavra aqui pra você, querido. Quantas das vezes tentaram calar você? Quantas das vezes, querido, tentaram fechar a sua boca? Tentaram fazer, querido, com que você não buscasse mais a Deus? Tentaram fazer, querido, com que você não clamasse mais a Deus? Quantas das vezes, querido, disseram pra você, olha, para de buscar, para com isso, esse negócio de Jesus não vai te levar a nada, esse negócio de igreja não vai te levar a lugar nenhum, para com isso. Quantas vezes tentaram fazer você desistir, mas você está aqui, se você está aqui ouvindo essa mensagem, é porque você não desistiu. Se você está aqui ouvindo essa mensagem, é porque você creu no Evangelho de Deus, e você está aqui ouvindo essa mensagem. Aqueles homens, querido, mesmo cegos, eles não desistiram. Quiseram calar eles, quiseram fazer eles ficarem quietos, mas a Bíblia diz que aquilo foi combustível pra eles. Eles clamavam mais alto ainda. Senhor Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. E o mais interessante, querido, é que Jesus, ele para. E aí Jesus, ele faz uma pergunta, que muitas das vezes você pode responder assim, mas isso é óbvio demais. Isso é óbvio. Porque Jesus, ele para, e mesmo vendo que aqueles dois homens eram cegos, Jesus, ele faz uma pergunta óbvia. O que queres que eu vos faça? O que queres que eu vos faça? E aí eu pergunto pra você, por que que Jesus, ele fez essa pergunta? Se ele estava vendo que eles eram cegos. Por que que Jesus, ele fez essa pergunta, se estava na cara, que eles não enxergavam? Se estava aos olhos de todo mundo, que eles não poderiam ver? Por que que Jesus, ele faz uma pergunta tão óbvia para aqueles, para aqueles rapazes? Porque Deus, querido, ele não quer só curar você. Ele quer ter um diálogo com você. Jesus, ele queria ouvir da boca daqueles, daqueles homens. Nós queremos ver. Nós queremos enxergar. Nós queremos enxergar. Jesus, eles queriam que eles abrissem a boca e falassem. Ei, querido, pegou essa palavra? Não importa o que você está passando. Parece que o que você está passando é óbvio demais, aquilo que você precisa. Mas Jesus, ele quer ouvir você. Ele quer ouvir você clamar. Ele quer ouvir você orar. Ele quer ter intimidade com você. Não basta só Jesus, ele ir lá e curar. Para ele é muito fácil. Mas ele quer ter um relacionamento com você. Quem sabe, querido, aquele milagre ainda não chegou. Por quê? Porque Jesus, ele quer que você fale, que você desabafe, que você converse com ele. Jesus, ele quer ter uma intimidade com você. Para que depois ele possa entregar a bênção para você. Porque o maior milagre que Jesus, ele tem para mim e para você. O maior milagre que Jesus, ele tem para nós. É a salvação das nossas almas. Por isso ele quer intimidade conosco. Lembra daquela passagem que muitos vão dizer para Jesus, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome fizemos maravilhas. E Jesus, ele vai dizer, Senhor, afaste de mim, que eu não te conheço. Vós que praticar iniquidade. Esse não te conheço quer dizer intimidade. Jesus, ele vai dizer assim, olha, afaste de mim porque eu não tenho intimidade com você. Eu não te conheço. Não sei quem você é. Então vamos criar uma intimidade com Deus. Ei, querido, se você está aqui ouvindo essa mensagem, é porque você quer criar uma intimidade com Deus. É porque você quer criar um relacionamento com Deus. Você está no lugar certo. Você não está no lugar errado. Você está no lugar certo. Deus, ele quer ter uma intimidade com você. E é por isso que nós vamos orar no dia de hoje em nome de Jesus. Jesus, vamos clamar ao nosso Deus, porque Deus, ele tem grandes coisas para nos dar em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, eu já quero, meu Deus, te agradecer ao Deus em nome de Jesus Cristo, por mais essa palavra a qual o Senhor nos entregou. Muito obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu te peço, meu Deus, que essa palavra de hoje possa chegar nos corações, meu Pai, de muitos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. De todos aqueles, ó Pai, que almejam, meu Pai, o milagre da parte do Senhor. Que essa palavra de hoje, meu Pai, possa chegar nos corações, meu Pai, das pessoas que precisam, meu Deus, ouvir a Tua voz. Que precisam, meu Deus, de um milagre. Sim, Senhor, meu Deus, meu Pai, quantas pessoas estão sendo caladas. Quantas pessoas, ó Pai, estão tentando, meu Pai, calar os Teus filhos para não receber as bênçãos. Mas o Senhor está aqui, Senhor, meu Pai. O Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está abrindo pessoas, ó Deus, a estarem Te buscando, a estarem Te clamando, a estar-se, meu Pai, buscando a provisão do Senhor. Sim, Senhor, meu Deus, meu Pai, encoraja, meu Pai, o Teu povo para aclamar, abrir a Tua boca e Te adorar-se, meu Pai. Assim como esses dois cegos fizeram. Eles só não queriam o milagre, mas eles estavam dispostos a Te adorar. Eles estavam dispostos a Te clamar. Mesmo, meu Deus, que as pessoas diziam para eles, calhem as suas bocas. Mas eles gritavam mais alto, eles clamavam mais alto, eles adoravam mais alto, aleluia. Louvado seja Deus. Eles clamavam mais alto, por quê? Porque eles queriam, aleluia, chamar a atenção do Senhor. Nós queremos, ó Pai, chamar a Tua atenção para este momento, meu Deus. Pai maravilhoso, vai de encontro aos Teus filhos que estão aqui comigo agora, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, querendo algo da parte do Senhor. Tenha de misericórdia, meu Deus, das suas vidas, em nome de Jesus. Eu não sei, Senhor, meu Pai, quais são os Seus pedidos ainda. Eu não sei, Senhor, meu Pai, quais são, Senhor, meu Pai, as Suas causas. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu creio, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor já está entrando com providência na vida deles, em nome de Jesus Cristo. Entra com providência agora, meu Pai. Arranca, meu Deus, tudo que não provém de Ti agora. E dá o milagre, Senhor, meu Pai, sobre a vida dessas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus, Ele venha te abençoar grandemente, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que Deus, Ele é contigo. Ele não te esqueceu. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Jesus, eu quero te aguardar aqui hoje ainda, às 18 horas, com mais uma palavra de Deus. Uma palavra que vai te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Se você chegou até aqui, nós estamos com mais de 11 minutos de vídeo. Se você chegou até aqui, coloque aqui nos comentários. Eu vou ouvir a oração de hoje, às 18 horas. Amém. Porque eu percebo, querido, que as visualizações das 18 horas não são as mesmas durante o dia. Então, coloque aqui, em nome de Jesus, eu vou ouvir a oração das 18 horas, em nome de Jesus. Vou ficar muito feliz por você estar comigo, às 6 horas da manhã e também às 18 horas. A não ser que não dê. Às vezes, a pessoa está trabalhando, às vezes, a pessoa está estudando. Eu entendo tudo isso. Mas, se você puder, entra aqui, em nome de Jesus Cristo. Adore a Deus comigo. Clame a Deus comigo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Eu te aguardo logo mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu te aguardo logo mais.